Entrevistamos o campeão mundial, artilheiro, garçom, multicampeão e duas vezes bola de ouro, ele mesmo, o GLX. Ele vai passar umas dicas de como ser um bom segundo volante, ou como é mais chamado, um bom meio campista. GLX foi uma das maiores revelações da posição de MC nos últimos tempos e agradecemos pela sua participação. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Olá pessoal! Espero ajudar vocês a serem excelentes meio campistas do Mamobal. E para isso, entenda que essa posição tem que ser mais entrosada com a de volante porque vai ter hora onde você vai ter que recuar para cobrir o volante e ajudar o goleiro na defesa. O meio campista tem que jogar no meio entre o volante e o atacante. Você que joga na posição também é essencial saber defender a área. Na questão da defesa o meio campo também reveza com o volante nessa função, então assista o vídeo de como ser um volante aqui no card acima para entender melhor. Enquanto o seu time estiver levando a bola para o ataque, dependendo da ocasião do jogo, você tem que jogar mais recuado do que deveria para ajudar o volante levar a bola para a área adversária e evitar que ela rebata e volta. Um meio campista qualificado muda totalmente o jogo, aonde ele aparece em todos os lugares do campo ajudando na defesa e no ataque. Sua principal função no esquema do time é ter que criar e ditar o ritmo do time, principalmente nas transições ofensivas. Você que é um meio campista precisa se entender com seu atacante na hora de fazer uma transição ofensiva. Quem é melhor chutando vai para a área, quem é melhor dividindo e passando vá para as pontas. Muitas vezes, é até recomendável que o meio campista seja o melhor jogador do time, e também o meio campista é a posição que mais exige entrosamento com os outros membros do time, então recomendo sempre treinarem e jogarem com a mesma escalação. Gostaram das dicas? Comentem o que acharam nos comentários abaixo. Até o próximo tutorial! Tchau!